alô galera vou te dar uma dica muito importante quando você está fazendo uma alvenaria encostada no muro um murão desse aqui de uma casa do lado você já deixa o araminho já embutido na massa para você amarrar as cascas lá de carro e já preenche do lado ali também com a massa para o concreto não entrar no vão do tijolo você coloca papel galera às vezes o papel escorrega o concreto vaza para dentro e conforme você vai enchendo a coluna o muro deita e se deitar o muro aí você tem que quebrar o muro e fazer de novo então essa dica é muito importante galera e sempre que você estiver fazendo uma alvenaria coloca um sarrafo de prumo no nível aí você vai empregando os preguinhos facilita bastante o seu trabalho do que você está fazendo a cabeça de alvenaria fazendo cabeça para lá você vem na linha e vai levando tudo olha aqui o arame como é que fica já fica embutido tá vendo facilita o trabalho ajuda pra caramba essa aí galera se gostou da dica compartilha e comenta aquele abraço